Olha aí a situação do meu fogão agora. Tudo amassado, afundado. Aí a tampa de vidro quebrou, quebrou todinha. Ó, a chapinha ficou com a marca da grade, que o baque foi tão forte, que ficou com a marca. A marca da grade, entendeu? Agora, afundou, ó. Tá vendo a grade não tá retinha? Tá afundada? Ela se entortou toda. Tá com bocado. Tá vendo? Ficou com boca. Do baque, o baque foi tão grande. Ó, pra você ver. Tem que ser assim, retinho. Retinho, tá vendo? Ó. Mas o baque foi tão grande que ela convocou. Tá todo torto o meu fogão. Né? Mas já limpamos as paredes. Ó. Limpamos mais ou menos. Mas limpamos, né? Tiramos grosso. Agora tem que pintar. Ó. Tava tudo sujo. Já lavei cortina, já coloquei de volta. Tá vendo? Ó. Tava tudo puro o feijão aí. Tava iluminado porque a gente não dá conta de limpar muito bem não. Agora é só tinta mesmo. A marca da onde a tampa bateu. Fez o furo lá no teto. Por sorte não bateu na gente. Né? E agora é comprar outro fogão, né? Agora tem que, ó. Tá vendo? Não tem como usar, né? Já era o fogão. Tá vendo? Não dá pra usar esse fogão. Vou ter que comprar outro, mas não sei. Por enquanto eu vou ficar cozinhando lá na casa do meu pai. E assim vamos. Né? Mas graças a Deus a gente tá bem. Ninguém que se feriu. Isso que importa. Mas é isso. Né? Tivemos o grande livramento aí de Deus. Deus poupou nossas vidas, graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Quem puder se inscrever no canal. Ativar o sininho. Clicar em todas, né? Pra que vocês possam ser notificados quando eu postar vídeo. Eu fico agradecida. Tá bom? Deixe seu like. E fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Um grande beijo. Aqui é o Rosado dos Crochês. Um grande beijo. E se morru.